E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, estamos em mais um episódio de... Seven Days to Die E a... Horda, será que a Horda tá aqui ainda? Não Não, acho que a Horda já passou É Bem, a gente precisa achar comida Mas antes eu preciso vir aqui Apenhar as ervinhas Pedra 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 É Vai dar um trampo aqui, hein Limpar tudo isso aqui, mas Mas Sabia que tinha mais um Vai, quebra aí pra mim Bate aqui Rapaz Ó, a Hordura É bom Vamos ver Dá a volta, né, pra ver se não tem nada E aí a gente Entra Vaca Vai pro saco, rapaz Esse clube aqui é ruim pra caramba, mas... Vai Vai Vá 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 Vai só na paulada Ó, vamos nesse Ah, é pro saco, rapaz Pronto Dois vagabundo a menos na terra Vai, fala que tem um antibiótico pra mim aqui Filha da puta Filha da puta Filha da puta A mão primeira aqui em cima Vou ver aqui Filha da puta Vou ver o que tem aqui Uma lata Beleza Aqui em cima não tem mais nada Que eu já peguei Ah não, sword force Agora Aqui tá lacrado Ok, vamos ver o que tem aqui Hum, coisa linda Ah Ah Ah, bolt Tisão, cadê? Vamos pra cá Dá um search nesse gun safe aqui Ótimo Tá bom, bem Aqui não tem nada Assim Vou botar o que tem aqui O que tem aqui pra cá Ah Pra cá Beleza 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 Ah, cadê? Ah, cadê? Pistol book Pistol book Pistol book Pistol book Pistol book Pistol book Beleza Aqui em cima já foi Hum, comida Hum, comida Ah, ok Ah, ok Ah, o livro Ah, o livro Letter Um romance Tem esse book Isso aqui Isso aqui a gente já sabe Ok Beleza Ah Beleza Beleza Mas tem mais alguma merda aqui Pra bater na porta Hum Ai, não tem Deixa eu ver Sete Não Ah Ah Vamos ver aqui Sobe de novo Mata aqui Aqui Aqui. Sete. Viste o topo aqui. Deixa eu ver ali do outro lado. Deixa eu ver aqui. Para que dê tempo de não explodir antes. Vamos ver. Puta merda. Merda. Ah, que bosta. Vamos sair. Aqui. O que é isso? Vou pegar umas pedrinhas aqui Vou pegar umas pedrinhas Vou pegar um kit para os socorros Molho Prego Splinter Smg Barrel Munição Álcool Carne aqui Clás Feijo Feijo Munição 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 Ahn... Vou pegar... Pedra... Ahn... Ok... Ok... É isso... Vem... Stony Axe... Ok... Bem... A gente aí agora tá numa posição boa... Tchau... 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 Então... Bem, bem, a gente tá fazendo uma lentezazinha de leve... Cadê? Ah, onde tá o vagabundo? Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Hum, aqui é radiação, né? Beleza, vamos pegar aqui. Beleza. 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 Opa. Então, a gente tá campando. Beleza. Não. 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 Seve mais um petra. Tá difícil achar ninho de passarinho, ó. Vou pegar aqui. Ok. Bolt. Ok. Door. A gente tem uma Door lá, mas... Lap Grid na porta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Spike. Acho que é melhor pegar daqui já. Vamos lá. Vamos lá. Vai pegar aqui. Trampa, hein? Alright, Amber. Não vai não, hein? Caramba Ah, Scrappy Iron Ah, Scrappy Iron Ah, Scrappy Iron Ah, Scrappy Iron Caramba Ah, Scrappy Iron 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 Acabou, Scrappy Iron Ok, Scrappy Iron Ah, 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 Scrappy Iron